Neymar Jr. compartilhou a alegria do nascimento de sua filha, Mavi, no dia 6 de outubro, fruto de seu relacionamento com a modelo Bruna Biancardi. O nascimento aconteceu em uma maternidade luxuosa em São Paulo e rapidamente se tornou um tópico popular nas redes sociais. A decisão de Neymar de viajar até o Brasil para estar presente durante o nascimento de sua filha foi elogiada por muitos que o chamaram de paizão. Por estar fisicamente presente em um momento tão importante na vida de sua filha. No entanto, essa atitude também levantou debates sobre as expectativas desiguais impostas a pais e mães. A influenciadora digital e atriz Caroline Figueiredo foi uma das vozes que questionaram os elogios excessivos a Neymar. Ela ressaltou a disparidade nas expectativas entre mães e pais, observando que as mães são frequentemente julgadas e responsabilizadas por uma variedade de tarefas, enquanto os pais são elogiados por gestos básicos, como trocar fraldas ou levar os filhos à escola. Caroline também fez uma crítica direta à situação de Neymar, mencionando as controvérsias em sua vida pessoal, incluindo a admissão de traição a Bruna Biancardi. O que intensificou ainda mais o debate sobre a pressão social sobre as mães e a falta de responsabilidade atribuída aos pais em situações semelhantes. A discussão levantada por Caroline Figueiredo destaca não apenas as questões em torno das expectativas de gênero, mas também como as ações dos pais são percebidas e avaliadas de forma desigual em comparação com as mães, destacando a necessidade de uma reflexão sobre esses padrões sociais.